Olha pessoal, nós anunciamos agora a compra de mais armamentos aqui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 40 mil armas com a melhor pistola do mundo, pistola Glock, essa que vocês estão vendo aqui nesta imagem. É a mesma pistola que a Polícia Americana de Chicago, Nova York, Los Angeles utiliza e o FBI também. É o melhor armamento do mundo, concorrência internacional. Além dessas 40 mil, estamos comprando mais 10 mil, são 50 mil armas da melhor qualidade. E o que representa, Coronel Salles, a utilização desse armamento fabricado na Alça? Governador, é um avanço gigantesco. É a primeira vez que eu, em 35 anos, vejo uma aquisição em escala como foi essa, num armamento de primeiro mundo, um armamento que você pode utilizar de maneira ambidestra, um equipamento de última geração. É um avanço. As palavras são de agradecimento ao senhor, a consideração, e isso vai ao encontro do que o senhor fala em valorização para a nossa tropa. Isso vai proteger os nossos policiais e, por conseguinte, os brasileiros de São Paulo. Muito obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel. General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o que isso representa para o policial e, sobretudo, na proteção do cidadão dos que moram no Estado de São Paulo. O senhor está entregando ferramentas de trabalho. Isso é um respeito ao profissional de ter melhores condições para proteger a população brasileira. Isso engrandece a profissional e engrandece, logicamente, a população de São Paulo. Grato. Obrigado, General. E volto a repetir, em São Paulo, polícia na rua e bandidos na cadeia. Obrigado.